O piloto britânico Lewis Hampton está na fábrica em Brackley, trabalhando o acerto do carro no simulador. Para a equipe achar um bom setup visando a corrida Imola, o atual carro da Mercedes se mostra muito instável, saindo tanto de frente como de traseira. Há o rumor da estreia de um novo assoalho e outras atualizações que a ajudarão a diminuir o famoso efeito porpoising, conhecido como salto ou rebote aerodinâmico. A pista de Imola é perfeita para a Mercedes testar os ajustes e as atualizações. O traçado é mais de média do que de alta velocidade, onde o que predomina é o bom equilíbrio, o correto ajuste aerodinâmico e uma ótima tração, onde o carro pode não sofrer tanto com o efeito porpoising. A Mercedes, com o Lewis Hampton e o George Russell, também irá testar as novas atualizações com o carro mais baixo, para ter uma melhor pressão aerodinâmica. Os pilotos e técnicos estão estudando os dados coletados na Austrália, através dos novos sensores de altura e de movimento instalados nos assoalhos, como vocês podem ver na imagem. Estes sensores mostram as variações de altura que o modelo W13 sofre com relação às imperfeições do solo e o efeito porpoising, que faz o carro perder estabilidade e principalmente velocidade nas retas. A equipe e os seus pilotos estão se preparando muito para a corrida Imola. Eles estão preocupados com o grande crescimento da Alpine Renault e da Alfa Romeo. A Mercedes também tem como foco tentar lutar contra a Red Bull Race, que vem passando por dificuldades com a baixa confiabilidade do motor. Terminamos o vídeo te perguntando, será que veremos o retorno da Mercedes com uma grande performance do Lewis Hampton Imola? Responda pra gente aí nos comentários. Aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os fãs da Fórmula 1. Obrigado e até o próximo vídeo!